Música É dez mil prozeiro que eu tô cobrando, até casamento estou desmanchando, arrumar freguês que nem o cristiano, o pai já gosta colaborando, japonês na mesa, fala africano, é meu bode preto que está mandando. Eu entrei de sócio com cipriano, tem lés da brava, nós tamo usando, eu deixo o caboclo mesmo pensando, até meu vizinho já entrou buscando, sou igual tato na terra, cavando, minha fruta verde está madurando. Música Meu irmão casou com quatorze anos, charoto forte, ele está fumando, a família toda sabe gostando, eles querem saber do dinheiro entrando, eles no Rosário estão trabalhando, e eu na Macomba estou castigando. Música Briga de casal é que eu tô coitando, e eu deixo os dois com a boca marcando, ele deu o diabo, o corpo matando, é o meu prazer ver o pau quebrando. Tem que agradecer a São Cipriano, vou fazer minha casa até o fim do ano. Música Música Música